A dor na coluna é um problema comum que pode afetar pessoas de todas as idades. Existem várias causas para a dor na coluna, e o tratamento pode variar dependendo da origem e da gravidade do problema. Aqui estão algumas das principais causas de dor na coluna e algumas opções de tratamento associadas. Má postura e ergonomia inadequada. Tratamento. Corrigir a postura, usar cadeiras ergonomicamente projetadas e ajustar. A altura da mesa e do monitor para criar uma posição de trabalho mais confortável. Lesões musculares e ligamentares. Tratamento, descanso, aplicação de gelo em calor, fisioterapia para fortalecimento muscular e reabilitação. Hérnia de disco. Tratamento, fisioterapia, medicamentos para aliviar a dor e inflamação, repouso e, em casos mais graves, cirurgia. Degeneração discal. Tratamento, fisioterapia, exercícios de fortalecimento, analgésicos e, em alguns casos, cirurgia. Estenose espinhal. Tratamento, fisioterapia, medicação para aliviar a dor, injeções epidurais e, em casos extremos. Cirurgia. Escoliose. Tratamento, fisioterapia, uso de coletes em casos mais graves e, em alguns casos, cirurgia. Artrite. Tratamento, medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, cirurgia. Lesões traumáticas. Tratamento, dependendo da gravidade, pode incluir repouso, medicação para dor, fisioterapia ou cirurgia. Infecções e tumores. Tratamento, antibióticos ou tratamento específico para infecções e tratamento oncológico. Para tumores. Em alguns casos, pode ser necessária cirurgia. Síndrome facetária. Tratamento, fisioterapia, medicamentos para dor e, em alguns casos, injeções de bloqueio facetário. É importante consultar um profissional de saúde. Para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. O tratamento pode envolver uma combinação de abordagens e a prevenção, como manter uma boa postura, praticar exercícios regulares e cuidar da saúde geral. Também desempenha um papel crucial na redução do risco de dor na coluna. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente contando suas experiências. Quer participar do nosso grupo de apoio de Eu QueroPasso link de convite.